Hoje o dia amanheceu com tantas cores sem fim A chuva de repente cai me trazendo paz, o amor em mim Me perco no seu beijo, tão profundo e tão ingênuo Fecho os olhos e quase esqueço que o mundo é tão pequeno Eu vou levar sua paz dentro de mim, amor vem florescer no meu jardim Que eu vou, eu vou te dar amor sem fim Amor, eu e você pra sempre assim Hoje o dia amanheceu com tantas cores sem fim A chuva de repente cai me trazendo paz, o amor em mim Me perco no seu beijo, tão profundo e tão ingênuo Fecho os olhos e quase esqueço que o mundo é tão pequeno Eu vou levar sua paz dentro de mim, amor vem florescer no meu jardim Que eu vou, eu vou te dar amor sem fim Amor, eu e você pra sempre assim Eu vou, eu vou levar sua paz dentro de mim Amor, eu e você pra sempre assim Amor, eu e você pra sempre assim Se liberta e lute pelo bem interior Que a sua voz seja sempre Uma flecha que atinja a mente fraca do opressor Com as palavras do Senhor Se liberta e lute pelo bem interior Que a sua voz, que a sua voz Uma flecha que atinja a mente fraca do opressor Com as palavras do Senhor Vem do Monte Sião Com pensões tão claras Com a luz das manhãs Vem como o bem maior Resgatar os teus filhos que querem renascer Já está te guardar em tuas mãos Fácil caminhar em sua direção Já está te guardar em tuas mãos Fácil caminhar em sua direção Se liberta e lute pelo bem interior Que a sua voz seja sempre Uma flecha que atinja a mente fraca do opressor Com as palavras do Senhor Se liberta e lute pelo bem interior Que a sua voz, que a sua voz Uma flecha que atinja a mente fraca do opressor Que a sua voz, que a sua voz E deve proverá Nada passará em vão Sua justiça moverá e nenhuma se esconderá nesse chão Da sua água beberá em vão Da sua água beberá em suas asas descansará em vão Você tem que aceitar A sua fé não deixará nada te derrubar Se liberta e lute pelo bem interior Que a sua voz, que a sua voz Uma flecha que atinja a mente fraca do opressor Com as palavras do Senhor Com as palavras do Senhor se liberta E lute pelo bem interior Que a sua voz seja sempre Uma flecha que atinja a mente fraca do opressor Com as palavras do Senhor Um specifically glove-enéis Com as palavras do Senhor Você tá no arragar Com as palavras do Senhor Ainda senhor Ai, 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 eu rogo Venha me salvar Eu rogo por você Ai, 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 eu rogo Venha me salvar Eu rogo por você Quando a criança chora por seus pais Querendo se abrigar Fortifica tua raiz na terra prometida A mãe de Judá Seguindo a força dos meus ancestrais Pra me guiar Pelo vale das sombras Sai, me conduz Livra de todo mal Ai, 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 eu rogo Venha me salvar Eu rogo por você Ai, 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 eu rogo Venha me salvar Eu rogo por você Ai, 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 eu rogo Venha me salvar Eu rogo por você Ai, 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 eu rogo Venha me salvar Eu rogo por você Ai, 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 eu rogo Britons and the name of majesty Selassiei the first Sinta a força dos meus ancestrais Sinta a força dos meus ancestrais Venha me salvar Eu rogo por você Sinta a força dos meus ancestrais Sinta a força dos meus ancestrais Ela está fora dos meus ancestrais Sinta a força dos meus ancestrais Amém Sinta a força das meus ancestrais Por isso Sinta a força dos meus ancestrais Em sombra Vá, pois Eu rogo Vá bom Ele faz você dançar Música te faz pensar E com toda emoção Rekin' Music Bate forte o coração Radiola vai tocar O DJ Rubinho está Rekin' Music Quebrando as pedras Flutuando no salão Arrastando o pé no chão Rekin' Music Ele faz você sonhar A magia está no ar Com você não estão só Em um mundo bem melhor Bem melhor Dance em Rekin' Music Pense em Rekin' Music Uh, Rekin' Music Dance em Rekin' Music Pense em Rekin' Music Uh, Rekin' Music Ele faz você sonhar A magia está no ar A magia está no ar Com você não estou só Em um mundo bem melhor Dança em Rekin' Music Pense em Rekin' Music Uh, Rekin' Music Dance em Rekin' Music Pense em Rekin' Music Uh, Rekin' Music Rekin' Music Rekin' Music Rekin' Music Rekin' Music Obrigado.